Tá bom, tá bom, eu sei que vocês devem estar enjoados já de ver essas minhas stories com o pôr do sol, mas olha isso, olha isso, tem cabimento uma coisa dessa? Obrigada! Então, como é que a gente faz pra agradecer a Deus por ter tido a oportunidade de projetar um espaço tão lindo, competir com essa vista? Agradece, só isso? Ah, eu vou ficar aqui conversando com vocês um pouquinho, porque olha pra isso, eu vou até sair da frente. Qual que as pessoas merecem isso que eu tô tendo aqui? Ai, gente, eu tô, hoje é um dia que eu tô um pouco emocionada e quero dizer que eu amo muito a Camila, a Camila é minha parceira de projetos e quero dizer que eu participar dessa amostra Deu tanto trabalho, foram meses de trabalho e ver o resultado que ficou além da expectativa. Mas tá valendo tanto a pena ver a reação das pessoas quando chegam aqui e hoje ver uma sereia linda no meu espelho d'água Hoje o evento foi lindo, me emocionou bastante e queria agradecer a todos os visitantes que vieram aqui tirar suas fotinhos Quero agradecer a Flávia, o Paulinho, a Grazi, o Adriano pela acolhida aqui na amostra E uma das grandes felicidades que eu tive aqui na amostra foi de fazer tantos amigos, tantos colegas que se tornaram grandes amigos E vocês sabem que eu, pra mim, amigos são grande parte de mim Ai, acabou de chegar mais uma noiva sereia aqui no deck e eu vou mostrar pra vocês A coisa mais linda é essa noiva sereia aqui no espelho d'água Eles vieram aqui tirar foto de novo Olha que lindo, olha se isso não é emocionante demais Não é o ideal Eu nem sei mais o que eu tava falando Deixa o avião falar por mim, então Ai, eu lembrei E eu queria dizer, queria agradecer a duas pessoas em especial Uma é meu pai e outra é minha avó Que foram as duas pessoas que, eles tem muita história pra contar De Porto Alegre, as histórias de antigamente, as histórias do Rio Uma delas já partiu, mas não importa As histórias ficaram E te dedico, Odina, te dedico E o meu papito lindo, o navegante Que adorava nadar ali embaixo, ó Quando ele era criança, ele nadava ali, ó Um dia eu quero fazer, tipo, uma pegadinha câmera escondida O dia que ele começar a contar as histórias de 50 anos atrás De quando ele era criança, de quando ele era guri E tem que ser câmera escondida, né? Porque ele detesta Ele não é muito de papo O que é uma pena Porque ele é um ótimo contador de histórias Então só pra ilustrar o que eu tava falando há pouco Vocês viram aquela menina que eu filmei Que tava ali perto da porta da cafeteria Ela chegou na porta e fez assim, ó Meu Deus Não tem recompensa melhor Camila, quero te dizer que A gente não sabia, mas a gente era quase gêmeas, né? Impressionante a sintonia que teve entre a gente Cada ideia que uma lançava, a outra agarrava Assim como se fosse Bem, eu vou parar de falar Porque senão daqui a pouco eu vou começar a chorar de novo Não dá Vai desmanchar a maquiagem de novo Vou ter que ir embora e não vai dar certo Daqui a pouco eu vou embora mesmo Tá, beijo 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 Obrigado.